E aí galera, estamos aqui no JB Music para falar um pouco sobre as gravações de batera do novo álbum do Dale Thompson. Vou falar um pouco sobre o material que eu usei nessa gravação. Essa batera é uma DW Design, a configuração dela 8, 10, 12, 14, 16, 1, 22. Eu estou usando uma caixa também de 12 por 6,5 da Black Panther, da Mapex. Os pratos, todos eles são em Istambul. Esse é um Mira, da Stagg. Esse é um 18 e 19, é Istambul Samatia. Esse é um Shire Black Bell, da Istambul. Esse é um High de 22, do Kiko Freitas. E esse é um High Hat Traditional, de 14. As peles vão dos tons praticamente todas, né? Todas são Classic Creed Aquarium. Aqui é uma Power Stroke. A do Bombo também é uma Power Stroke de 22. Gostaria de agradecer ao Thiago, que ele é o produtor e guitarrista desse projeto. Agradecer ao Carlos também, que foi quem me apresentou no Thiago. E a gente está fazendo esse trabalho maravilhoso. Gostaria de agradecer também ao Dale Thompson, por toda a consciência que ele está depositando na gente. É isso aí. God bless you. Thank you very much. Gostaria de agradecer.